Vamos começar um joguinho legal hoje, tá, pessoal? Sem moleza, tá? Esse é um jogo só, então vamos aproveitar, hein? Vamos rebater a cebola? Tranquilho! Defesa! Ah, defesa! Ataca ou defesa? Defesa! Defesa! Ataca! Defesa! 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 O Gu, assim, ó! Não vai galerar! Quem é que vai ganhar é o time que grita mais! Quem vai ganhar? Então a gente começa atacando, hein? Vamos torcer! É, cadê? Cadê? Aqui tá a criançada do Gigantes, do Gecebe, de São José dos Campos, de Mogi, Guarulhos! É um dia de brincar aqui de beisebol! E aqui é a comissão julgadora! Você tava com a massa na mão? Não, usa essa! Outra! Olha a nossa! Cadê a Regina? Você vai pegar a bola ou vai deixar passar tudo por baixo das pernas? Henrique! Fica de Peter! É lá no meio? Henrique! 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 Vai passar a bola no meio das suas pernas! Duvida? Então tá bom! Todo mundo vai brincar em um paizinho! Miguel! Vamos falar o nome! Como é que você chama? Miguel! Miguel! Você, como é que chama? Henrique! Como é que você chama? Henrique! Como é que você chama? Leandro! Leandro! Você, como é que chama? Lucas! Você, como é que chama? Lara! Lara! E você, como é que chama? William! William! Muito bem! Tem uma tropa lá no fundão também! Como é que você chama? Cauã! Cauã! E você, como é que chama? Nicolas! Hein? Nicolas! Nicolas! E você é o? Guilherme! Guilherme! Esse time tem que ganhar! Vamos ver! E você, como é que chama? Guilherme! Guilherme! E você? Vinícius! Vinícius! E você, como é que chama? Miguel! Miguel! Oh! O Miguel já tinha falado, né? Aqui, né Miguel? Mudou de posição? E o Catcher, como é que é o nome do Catcher? Como é que se chama? David! David! Muito bem! E você, como é que se chama? Gustavo! 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 Você vai bater, Gustavo? Vamos ver! Isso! Não tem troféu! Não tem troféu! É o nosso troféu! E agora... Você acha que é esperto? Não! Não tem troféu! Não tem troféu! Não tem troféu! Não tem troféu! Vai! Gustavo! Olha a bola! Vai! 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 Mas qual o nome do time dele? A vião caiu! E nem tá escrito que o time é adversário! Viu? Outro time! Vai! 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 Eu vou pôr o tia aí, né? É que medo! Oh lá! Prepara lá! Vamos! Olha a bola! Olha a bola! Ei! Corre, corre! Corre, Gustavo! Corre, Gustavo! Você pode bater com aquele batalaranja Vai! Vai! Segura ele! Segura ele! Henri, a bola passou no meio das suas pernas, Henri! Rua! Seleção de irmão já acabou de tirar! Seleção de irmão já acabou de tirar! Rua! Vai bater! Olha, esse daí! Olha! Vai, vai! Vai do pai, irmão! Vai do pai, irmão! Olha, corre! Vai, 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 vai! Corre! Torre! Corre! Mas não era meu, era o nosso troféu. Agora é o Zezinho. Aê Gustavo. Zezinho. Zezinho cara de mal. Você está dançando muito Zezinho. Olha lá, a vovó lá vai torcer a dona Marta. O Zezinho vai ficar nervoso. O Zezinho vai segurando o jogo. Boa! Saiu, saiu. Volta, volta, volta. Certinha, a próxima agora vai. Não deixa sair, você já dá um tate no cara. Aricão. Aricão. Calma, calma. Quer ficar? Não precisa saber o nome do time. Zezinho, precisa saber o nome do time dele. Zezinho. A próxima é alta, moleque. Passou, passou. Boa! Boa batida, foi longe, foi na cerca. Foi na cerca. O Zezinho vai ajudar. Joga com força. Quem que é o próximo? Quem que é o Zezinho? Quem que é o Zezinho? É mentira, é parelora. Ninguém quer ser o próximo aqui? Quem que é o Zezinho? Quem que é o Zezinho? Vamos, Zezinho? Vamos, Zezinho? Vamos, Zezinho? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Pisa, 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 pisa. Pisa, pisa, pisa. Vai, Zezinho. Vai atrapalhando aí. O time. Pô. O próximo é o Henrique. Henrique. Enrique. Cadê Henrique? Esse é o Ezequiel. Que paulada que deu o Ezequiel. Quem é o próximo agora? O Henrique. Cadê o Henrique? Quem que é o Henrique? Essa fera aqui. Isso. Boa! Aê! Secando! Aê lá! Aê, Laura! Faz tchauzinho pra TV. Tira o bastão, viu? Quem é? Como é que você chama? Juliana. 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 Vamos lá, Juliana. Juju. Depois o Henrique. Boa! Que boa! Que paulada da Juliana! Vira, Juliana! Aê, olha só! Corre! Corre! Caramba! Cadê a torcida pro Henrique? Corre, eu bati uma! A bola vai aí no fundo! Esse daqui bate muito! Calma! Pela tua! Boa! Bota qual que você gosta! Onde você quer! Uh! Cuidado, bola! O Henrique quer me acertar! Boa! Boa! Foi lá na rede! Lá vem a Juliana fazer um ponto! Aê, Ju! Lá vem! Vai, volta! Vai! Apasta mais, Juci, c'ho. Apasta mais! É eu! Aí então! Vai! Depois... Depois tu entra... Ele vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás! Vai pra trás... Vai! Corre! Boa! Ah! Olha... Boa! Tá louco! Pega um pouco mais curto o lucro. O que passa aí, Tomás? Boa! Ele não pode mexer na bola. Henrique, vai aí Henrique! Vamos ver, pega aí! Lucas, estou na hora! Fisa poderosa! Isso! Amor, olha a bola! Olha a bola! Boa rua! Que bola da bonita! Vem aí, faz ponto! Quem que é o próximo? Nicole! Sai, Nicole! Vai, Nicole! Vai, Nicole! Nicole! Ali! Me dá um N! Me dá um I! Henrique, a bola vai aí Henrique! Me dá um L! Me dá um L! Boa! Corre Nicole! Nicole para a segunda base! Aí, fez o ponto! Cadê o Daniel? Daniel, prepara a ideia! Põe o corpo na frente, só vai na hora! Dada aí, esse é grande! A bola vai longe, hein? Vamos lá! Uhuuu! Pá! Vai aí! Isso! 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 Se bem esse, vai ter cinco, vai! Não, tá todo bom, tem que bater! Vai mais de cinco! Não vi lá, porque tem muita criança! Boa! Boa! Solê! Vira! Vira, vira, vira! Nicole, vem fazer o ponto! Vira! Ramura! 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 Então vai bater o Ramura! 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 Boa Eric, ai, fez um ponto aqui, vai Eric Agora é a Amanda Isso ai, ta olhando bem Ainda bem, saiu a bola Muita força Amanda, mais leve Certinho Olha lá, tem corredor na segunda, na terceira E a Amanda, não é louco, é Ramorão Ramorão da Amanda Cadê a fila aqui, levanta lá, levanta lá, cumprimenta lá Eeei 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 Tô louco, velho, tá treinando em casa, na cortina da sala, hein Eeei Eeei Eee 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 Muito bonito, viu, se não ficar de olho, viu Eee 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 Eee